Expulsa de A Fazenda, Nádia Pessoa é a aposta da Record para o reality A Ilha. Globo grava a série sobre Karol Conká e Record define a estreia de reality documental gravada em Hospital de Edir Macedo. Confira os principais destaques do Notícias da TV. Expulsa da décima temporada de A Fazenda, Nádia Pessoa é uma das apostas da Record para o reality show A Ilha, projeto inédito que deve estrear em julho sob o comando de Sabrina Sato. A ex-mulher do cantor Vinícius de Black ficará confinada com outros famosos em um local paradisíaco, onde disputará um prêmio em dinheiro. Notícias da TV apurou que a recente mudança de visual de Nádia, logo após a turbulenta separação de de Black, está relacionada à sua nova empreitada na TV. Ela foi procurada pela empresa que assumiu a produção do reality no final do ano passado e logo de cara aceitou a proposta. Nádia passou a ser assessorada por Thomas Duarte, o mesmo empresário que agencia o jornalista Léo Dias. Os dois já receberam uma cópia do contrato que está sob análise. Ainda não foi assinado, mas isso ocorrerá dentro dos próximos dias. Essa será a quarta participação de Nádia em um reality da Record. Sua estreia foi no Power Couple Brasil 3 em 2018. De tantos barracos que protagonizou com o ex-marido, acabou sendo convidada para participar de A Fazenda 10 no mesmo ano. Após ser expulsa por agredir Kaique Aguiar, ganhou um programa próprio no Play Plus, o Tudo ou Nádia, que teve apenas uma temporada. A influenciadora digital tem aproveitado o tempo que antecede as gravações do programa para fazer diversos ensaios fotográficos com o objetivo de criar um banco de imagens para que sua equipe utilize em suas redes sociais durante um período em que estiver confinada. A intenção da Record é colocar o novo programa no ar no intervalo entre o Power Couple, que termina em julho, e terá o comando de Adriano Galisteu. E a Fazenda 13, prevista para estrear em setembro, ainda sem apresentador. Esse era um projeto que a emissora de Dir Macedo tinha desde o início de 2020, mas a execução precisou ser adiada por conta do início da quarentena no ano passado. Agora, com protocolos de segurança já definidos, a direção entendeu que é possível fazer a atração com segurança. Pela descrição a qual o Notícias da TV teve acesso, quando a ilha foi formatada, o Lenco ficará confinado em uma área restrita, toda monitorada por câmeras, e participará de competições em outras regiões da ilha. Como em A Fazenda, haverá um campo de provas. Apesar da locação, os competidores não terão que procurar a própria comida na natureza. Ou seja, não será uma cópia do No Limite. A dinâmica do jogo será baseada em provas e alianças. O reality show começa com 13 participantes. E o formato original foi desenvolvido por executivos da Record a partir de um argumento de Marcelo Silva, vice-presidente artístico e de programação. Diretor do núcleo de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, será o responsável pela implantação. Serão 39 programas ao todo, com a final ao vivo. Apenas dois competidores chegaram na decisão. O explorador, que encontrar mais tesouros, e o escolhido pelo público. O valor da premiação ainda não foi definido. Para ti, no Rio de Janeiro, deve ser o cenário para as gravações. Você também lerá no Notícias da TV mais sobre a série que o Globoplay fará sobre Karol Conká, recordista de rejeição da história do BBB. E sobre um reality documental que a Record gravou dentro do hospital que pertence a Edir Macedo. Acesse o site noticiasatv.org.com.br.